Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Boletim Coppola na CNN Brasil. Nesse comentário de estreia, nós vamos falar sobre fatos e opiniões, pegando uma carona no manifesto desta emissora. Fatos são fatos. Eles não são coloridos por emoções ou parcialidade. Eles são indiscutíveis. Não há alternativa para um fato. Fatos explicam coisas, o que elas são, como acontecem. Fatos não são interpretações. Uma vez que os fatos já estão estabelecidos, opiniões podem ser formadas. Embora opiniões importem, elas não mudam os fatos. É por isso que tanto na CNN quanto no Boletim Coppola, nós começamos com os fatos primeiro. É nosso compromisso editorial. E o que isso significa? Significa buscar a verdade relatando as coisas como elas são. E só a partir daí construir alguma crítica. Uma crítica que seja fundamentada. Uma crítica que seja válida. Uma crítica que seja relevante. Nessa busca pela verdade, a partir dos fatos, muitas vezes nós vamos questionar falsas certezas, narrativas estabelecidas e até argumentos de autoridade. Afinal, nem tudo que é oficial é justo. E como ensinou Margaret Thatcher, ninguém, nem sequer uma maioria, tem o poder de tornar o errado. Certo. De qualquer maneira, concorde você com as minhas ideias ou não, saiba de uma coisa. Por aqui nós entendemos que todos têm direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Ignorar os fatos seria ignorar a própria realidade. E aqui vale recordar uma famosa citação atribuída à filósofa Ayn Rand. Você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ela se impõe. Portanto, primeiros fatos, depois as opiniões. É nisso que nós acreditamos. Muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil. E fiquem com Deus.